Nós já jogámos muitas vezes depois do adversário e algumas antes dos adversários, neste caso, que estão pelos mesmos objetivos. E isso não é nem mais, nem menor pressão. Temos que fazer o nosso jogo, temos que ganhar o nosso jogo. Minha motivação vai-se buscar ao trabalho que se faz diariamente, muito sinceramente. Eu digo sempre a mesma coisa, mas é isso. É aquilo que nós fazemos, é aquilo que os jogadores fazem diariamente aqui no campo e no balneário. Isso é que lhes dá confiança e motivação. Há bom processo, quer dizer, não é processo divertido por nada. Eu só vim hoje aqui e devo dizer, por respeito, porque vocês já estavam convocados, já tinham vindo para cá, porque provavelmente não faria a conferência, mais uma vez. E não era para fugir de nada, nenhuma questão. É porque o meu silêncio também iria provocar, se calhar, mais ruído. Porque aquilo que, provavelmente, fazendo a conferência, ia provocar. Não sei onde é que... A mim que me admira mais é isto ser levantado por um homem de futebol, que é o meu ex-colega, que está habituado a ganhar dentro do campo e não com estes casinhos. Isto é o que mais me admira no Rui Costa ao levantar isto, muito sinceramente. Eu tinha que dizer isto porque estava à quinta lá. Agora já acabei para fora. Não sei se também, estava a falar há bocado no Presidente do Benfica, vai abrir um processo pelas declarações do Sr. Schmidt em relação ao VAR, que foi bem mais agressivo do que eu. Não sei, isto depois depende. Quer dizer, eu também não estou muito preocupado com isso. O meu foco é o jogo da manhã. A minha esperança é que quer que não seja assim, que seja resolvido dentro das quatro linhas. E volto a afirmar. Erros, toda a gente que são os intervenintes diretos no jogo vão cometer. Ou seja, toda a gente vai cometer erros. Mas que, no fundo, o que seja decisivo no final do campeonato, seja o que se passe dentro das quatro linhas, entre duas equipas de futebol, que uma tenta ganhar a outra, isso para mim é o mais importante, ou que seja o mais importante. E não estou a falar da terceira equipa da arbitragem, porque senão leva mais um processo. Vamos lá ver uma coisa. Eu tenho uma opinião muito própria sobre isso. Porque a durabilidade de contrato não é um critério para que os jogadores jogam ou não jogam. Primeiro. Ok? Porque vocês sabem, houve jogadores que saíram em final de contrato e foram titulados até o último jogo. Por isso, para mim, aí não me diz nada. Eu vejo, tenho contrato com o clube, até amanhã, hoje é jogo do clube, então há jogo hoje. Eu acho que deve jogar, é importante para a equipa, porque ele inicia o jogo e inicia. Ponto. Isso é a primeira questão. A segunda é dizer que, eu já vi jogadores a renovarem num mês e noutro mês a serem vendidos e a saírem, por isso. Eu acho que, sim, é sempre bom que os jogadores tenham essa estabilidade, no sentido de perceberem que o clube reconhece aqueles que renovaram que estão a fazer um trabalho interessante ou que na perspectiva futura são elementos importantes, porque senão não renovaria com eles, são ativos importantes para o projeto e dentro disso acho importante, sim, acho importante. E o clube está, obviamente, que o nosso presidente está atento a tudo isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. Obrigado.